Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a Silmara do canal Silmara Top 10. Eu fui desafiada pela Vilmarina Santos e fiquei muito feliz, tá Vilmarina? Eu vou fazer algo que eu acho que é interessante e que vai cuidar da natureza, que vai ser um lixo a menos na rua. Eu achei essas latinhas, aí pensei em fazer com essas latinhas porque achei interessante. Achei um arame na rua, sou cabeleireira, encontrei no meu salão essa escova. Se você ver, ela está sem vente, ó. Foi quebrando, quebrando, quebrando e ficaram esses daqui. Então, eu falei, eu vou fazer alguma coisa porque é uma judiação jogar uma escova tão linda dessa no lixo, né gente? Para poluir o ambiente. Então, peguei as latinhas, cortei elas, abri tudo bonitinho, furei por causa da dengue, né? Ó, mosquitos de dengue, para evitar que as suculentas morram também. E vou estar fazendo um arranjo com tudo que eu achei no lixo e que iria para o lixo. Tá, pessoal? Eu vou parar o vídeo porque eu vou fazer e depois eu vou complementar com outras coisas. Espero que vocês gostem. Se você gostar e quiser dar alguma opinião, o que você achou, eu vou ficar muito feliz. Então, tá. Então, viu Marina? Essa foi a invenção que eu fiz. Pessoal, dá uma olhada. Era uma escova que eu ia jogar fora, umas latinhas que eu achei. E a intenção era pegar tudo que era de lixo, né? E fazer novidade. Novidades de ouro. Olha que linda que ficou, gente. Plantei. Olha que linda as minhas florzinhas. E utilizei a escova, ó. Que estava sem dente. E ela já vinha com o negocinho de pendurar. Deu certinho para pendurar. Aí, depois eu encontrei esse vaso também. Achei ele bonito. Plantei essas florzinhas. Ficaram lindos, né? E olha essa invenção, gente. Peguei uma garrafa, mais ou menos igual o seu, né? Viu, Marina? E fiz essa coisa mais linda. Não ficou bonita? Aí, plantei aquele cápito lá dentro. E essa daqui, eu comprei ela. Ela era muito pequenininha. E já era dessa cor. E eu não sei o nome dela, sabe? Eu tenho tanta curiosidade de saber. Eu acho que ela é diferente. Se alguém souber o nome dela e quiser me falar, vai ser um prazer poder saber o nome dela. Ela é bem diferente, ó. Ela era muito pequenininha e já era dessa cor, sabe? Deixa eu virar pra vocês estarem olhando direitinho, ó. E aí, eu coloquei ela nessa garrafa. Olha como ficou bonita. Bem bonita, né, gente? E o meio ambiente agradece. Um lixo a menos na rua. Aí, andando, encontrei isso. Olha que graça. Olha o tamanho desse filtro, gente. Olha só que lindo. Deixa, ó. Muito lindo, né? Ó. Aí, eu peguei e plantei. Olha que lindo, gente. Aqui é assim, sempre parece lagartinho, lagartixa. Sempre parece essas coisas lindas. Olha só. Plantei essa colher de bronze. Não está linda, gente? Olha. Ela estava muito grande e num potinho bem pequenininho. E como eu achei esse, um filtro enorme, eu falei, é ele mesmo que vai. Ó. Ficou bem bonito, né? Aí, plantei essa colher de bronze. Esse outro, eu também não sei o nome, ó. É uma folhagem muito bonita. Ó. Só que eu não sei o nome. Infelizmente, eu não sei o nome de tudo. Achei essa bacia também, ó. Jogada. Estava bem bonita, né? Ó. Que bonita. Sim. Estava jogada, mas eu falei, ah. Vou dar um jeito na vida dela. Plantei esse daqui. E, andando mais um pouco, encontrei outro filtro. Ó. Todo cheio de lodo. Mas ele tem um furinho pra sair, né? A água. Aí, eu plantei essa maoma. Olha que coisa mais linda que está a minha maoma, gente. Olha. Vocês vão reparar, gente. Porque aqui é assim, é moto, é carro, é criança, lutando. É aquela coisa, né? Casa é isso. Mas não ficou lindo, gente? Olha só. Ó. E parece que ela amou. Aí, achei essa tacinha também. Que é tipo aquela de aniversário, sabe? Ó. E plantei essas suculentas. Muito lindas, né? Aí, tinha um pé de pimenta também. Olha, achei outra bacia. E a bacia está até quebrada. Falei, ah, mas dá pra plantar, né? Aí, plantei um pé de pimenta. Olha como ele está comprido. Lindo, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se inscreva no canal. Eu procurei fazer o máximo do máximo, tá? Viu, Marina? Espero que você goste. Espero que vocês que estão assistindo também gostem. Olha a minha flor de maio, gente. Como está linda. Toda florida. Minhas orquídeas. Até hoje, as flores não foram embora. Olha que lindo. Alegria de orquídea é isso, né? Que já tem mais de um mês que essas orquídeas floriram. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo esse vídeo. Estar apresentando algo interessante. Espero que vocês gostem. E no vídeo, e aqui, eu vou fazer como a minha amiga Vilmarini fez. Eu vou desafiar você que tem menos de mil inscritos e se sentir convidada a participar do desafio. Fique à vontade. Fique à vontade. Não vale comprar. Vale tirar o que está do lixo e restaurar. Tá bom, gente? Não pode ser comprado. Tem que ser restaurado. Coisa que iria para o lixo você pegar e fazer isso. Como eu fiz, né? Olha essa escova de salão. Estava toda linda. Combinou até com a minha flor de maio. Achei duas latinhas, coloquei. E é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê um like. E muito obrigada. Estou muito feliz que cada dia que passa, tem mais pessoas se inscrevendo no meu canal. Deus abençoe a todos. Ficam todos com Deus. E é isso, gente. É uma alegria muito grande poder estar fazendo esse vídeo. Poder estar mostrando o meu trabalho. Olha que gracinha, né, gente? Ah, eu vou citar o nome de uma pessoa que ela tem um canal. E o canal dela é bem interessante. Se você quiser dar uma olhadinha, fica à vontade, tá? O canal dela é o Jardim da Vã. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Ficam todos com Deus. E tchau.